Música Voltamos galerinha a Roosevelt Potter aqui na área de novo para caçar mais um monstro no jogo Monster Hunter World. E vamos que vamos galerinha sem churumelas, vamos embora, vamos caçar esse monstro, lembrando daquela chinelada aí no joinha. Galerinha não esqueçam da chinelada aí hein. Bom, vamos ver onde é que o bicho tá. Procurar o bicho. Vamos ver se ele tá por aqui. Eu não tenho rastador mesmo. Deixa eu ver se o bicho tá por aqui, senão a gente vai ter que caçar o bicho aí. Vamos ver se a gente acha o bicho por aqui. Não tá por aqui não. Bom, ele não tá aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai vir pra cá. Vamos ver onde é que o bicho tá. Vamos ver se a gente acha o bichão. Vamos ver se ele tá... Opa, ele tá ali hein galera. Olha ele lá. É aquele bicho lá hein galera. Vamos atrás. É o bicho ali ó. Ele parou exatamente aqui. E vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Pegar o bicho ó. Esse é o Bazelgar. Tomar cuidado com isso aí. Como é que ele toda hora fica gritando. É chatinho ele. Toda hora ele grita galera. Ele grita demais. É um gritador. Tomar cuidado com as camas dele que explodem. Ó. Só tomar cuidado com essas camas. Tomar cuidado com as camas dele. Opa. Tomar um negocinho aqui. Ele tá enchendo a tela desses negócios. Olha que bichinho já. Tentar pegar um negócio bem aqui ó. Que ele deixou ali ó. Nossa ele encheu. Olha o que que ele fez. Ele encheu a tela. Bom, nesse estado a gente não vai atacar ele. Porque ele fica assim ó. Então é bem difícil. Bem complicado. Ah. Na hora que eu fui tentar. Tô me arriscando aqui. Não vou atacar ele assim. Perdi um bom life ó. Tentando atacar ele. Vamos ter que esperar ele voltar ao normal galera. Quando ele voltar ao normal a gente vai e manda ataque. Não adianta se arriscar. Agora sim ó. Sentiu? Tomei aqui também. Tomei um negocinho. Tomei um negocinho. Ele cata longe. Ele cata muito longe galera. Ele cata longe. Ele cata longe com esse negócio dele. Ele cata longe com esse negócio dele. Peguei. Vamos lá. Aproveitar a nossa chance. Duzentos e tantos de ataque. Olha. Deu duzentos ali hein galera. Acabei matando esses bichos aqui. Noios. Glândula vocal. Oh. Glândula vocal. Vou pegar. Aproveitar que eu tô aqui. Eu vou catar. Bom. Vamos dar aqui uma afiada na arma. E atrás do bicho galera. Pra onde que ele foi. Deixa eu ver. Ele tá aqui ó. Vambora. Vambora. Vamos partir pro bicho. Tá lá embaixo. Vamos lá bichão. Já me viu. Viu aquele berro. É um berrador. Opa. Que isso mano. Ficou parado ali. Por quê? Eu hein. Entendi. Deu uma parada. Preciso recarregar meus life. Deu uma parada ali. Que loucura. Nossa. Até que tinha cocôzinho dele. Nossa. Tá cheio de cocôzinho dele aqui. Pera aí bicho. Já tô queimando. Ele lançou cocôzinho. Que é doidado. Eita nóis. Vem bicho. Não. Não marca aquele bicho não mano. Ele é bem chato galera. É bem chato. Com esses cocôzinho dele. Preciso depois recomeu. Ele é bem chato. Quando ele fica assim. Ele fica mais chato ainda. Tá vendo o material dele. Coisa que eu vou querer. Aproveitar. Aproveitar galera. O ferro dele vem até aqui. Pô. Tá cheio de cocôzinho aqui. Cheio de cocôzinho. Olha aí. Ela vai lançar esses cocôzinho rapaz. Cheio de cocôzinho. Cheio de cocôzinho. Dando umas boas marteladas galera. Não completou. Mas foi legal. Vamos agora voltar pra base. Voltar aqui. Pegar mais poções. Nós estamos precisando de poções. Reagrupar. Beleza. Beleza. Ok. E pronto. Vambora. Vamos lá. Onde ele tá? Ele tá lá embaixo. Nossa. Ele tá lá embaixo. E esse lugarzinho aqui é apertado. Esse lugarzinho é chato. Vambora. Lá vem ele. Enchendo a tela de negocinho. Olha. Opa. Opa. Ele enche a tela. Cai, bicho. Cai. Cai, bicho. Pegou bem. Pegou bem. Deixa eu me recuperar. Pronto. Sempre se recuperando. Vai, berrador. Vai, berrador. É o que berra mais, mano. É o que berra mais no jogo é esse bicho. Nunca vi bicho berrar tanto. Opa. Agora sai fora. Agora sai fora. Espera ele parar com isso. Não adianta atacar. É o que berra mais no jogo é esse bicho. Sempre dá uma berrada. Sai de perto. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Pronto. Opa. Pronto. 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 Garoto. Pronto. Pronto, garoto. É um berrador galera Voltou para o mesmo lugar Vamos ver se já está nas últimas Acho que não Vamos lá, vamos lá 142 de ataque, olha Já pegou Poison ali Já tomou dano de veneno galera Da planta Bom, agora a gente sai fora Espera ele Ele está com dano de veneno Ih, apareceu outro bicho ali Apareceu o Rathian Então deixa eu vir para cá Deixa o Rathian ali Chama o bicho para cá de boa Aqui o lugar é melhor Vamos lá Vamos lá bichão Opa Opa, pegou em cheio o foguinho Calma aí meu rapaz Calma aí Tomei um foguinho Tomei um foguinho em C Acabou Acabou meu lampejo galera Tentar ver se dá Ah bicho Está andando mano Mas para no lugar Rapaz Para no lugar Rapaz Tomei uma explosão Tomei uma explosão Tomei uma explosão Ele é trabalhoso Ele dá um trabalho Pronto Agora é só esperar para a gente que ele vai E atrás do bicho Cadê? Está indo para cá Então é para cá que nós iremos É trabalhoso É trabalhoso Esse daí Ele é trabalhoso Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguindo Vamos seguindo Bom Está lá dormindo Só resta a gente capturar a criança agora E pronto galera Pronto galerinha Isso aí Um monstro aí Capturado Isso aí Demorou um pouco Mas foi E é isso galera Então até o próximo vídeo Com mais um monstro aí Do mundo Monster Hunter World Valeu Fui